Boa tarde meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando ao final do nosso livro de arte e veremos na página 106 em Dica Cultural Invenções de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pode até não ter criado a bicicleta, mas foi o autor de muitas outras invenções. O pintor italiano era uma figura além do seu tempo e um grande estudioso de várias áreas, como anatomia, astronomia, engenharia e matemática. Da Vinci não pôde ver a maioria de suas invenções funcionando em vida, já que muitas delas dependiam de recursos que a tecnologia da época não oferecia. Você pode pesquisar na internet para conhecer melhor algumas invenções de Leonardo da Vinci. Há muitas informações disponíveis sobre essa responsabilidade da arte e da ciência, mas é importante sempre verificar se os dados encontrados são verdadeiros, consultando outras fontes. pessoas. Deixarei aqui abaixo alguns vídeos para essas informações. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre este artista completo. Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes pintores do renascimento cultural e um dos humanistas mais completos do período. É considerado um gênio, pois se mostrou excelente Arquite anatomista, engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto, urbanista, filósofo, físico, botânico, inventor e escultor. Seus trabalhos e projetos científicos quase sempre ficaram escondidos em livros de anotações, muitos escritos em códigos. Mas foi como um artista pintor que conseguiu o reconhecimento e o prestígio de pessoas da sua época, De acordo com o historiador de arte inglês, Kenneth Clark, Leonardo da Vinci foi o curioso mais insistente da sua história. Bem, para saber mais, você pode acessar o Visite. No Icnográfico, indicado a seguir, é possível conhecer outras invenções de Leonardo da Vinci. Bem pessoal, agora nós vamos para a segunda parte do vídeo. Agora, finalmente na página 107, Prazer em Conhecer. Com o tema 6, estamos quase finalizando nossos estudos de arte deste ano. Até aqui, você exercitou sua imaginação de diferentes maneiras e viu como ela foi fundamental para várias invenções da humanidade. Nesta página, você poderá conhecer um pouco mais de dois artistas citados neste tema. Toquinho Toquinho é o nome artístico de Antônio Pici, filho nascido na cidade de São Paulo. Compositor, cantor e violonista, compôs várias canções dedicadas às crianças. Algumas das mais conhecidas são a aquarela, o barquinho, a bailarina, a bola e a bicicleta. Toquinho é um cantor, compositor e violonista brasileiro. Toquinho é conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de Moraes e é um dos grandes cantores, compositores e violonistas da música popular do país. Antônio Pici, filho, nasceu em São Paulo no dia 6 de julho de 1946. Filho de Antônio Pici e de Diva Bondeoli Pici, descendente de italiano, por ser uma criança pequena, era chamado pela mãe de meu toquinho de gente, o que acabou se tornando seu nome artístico. Agora, Leonardo da Vinícius. Leonardo de Serpiero da Vinícius nasceu na Itália, em uma vila chamada Vinícius, nome pelo qual ficou conhecido. Além de grande pintor e escultor, destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, anatomista, inventor, poeta e músico. Como vimos no tema 3, algumas de suas obras mais famosas são A Última Ceia e Monalisa, o que acabamos de saber mais sobre ele. Agora, vamos à atividade, autoavaliação. Você já exercitou sua imaginação ao estudar este tema? Em qual das atividades propostas você mais se envolveu? Qual foi a sua contribuição nos trabalhos em grupo? Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, mas nossa aula começará daqui a pouco. Te espero em nossa reunião no Google Meet. Até já, beijinhos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!